Falem, meus amigos! Julio Night World de volta com vocês! Depois de muito tempo! Quem me trouxe de volta? Darkest Dungeon 2! Vamos lá! Não tem ideia do que esperar, meus amigos! E, ó... Tem o MQ, ela é uma bosta! Vinda da China, então... É o que tem pra hoje! Vamos... Begin a new journey! O que acontece com essa pessoa? Eu vou ficar avô em mim! Eu quero avô em mim! Não, ela não passa! Eu vou ficar avô em mim! Eu vou ficar avô em mim! Mas não tenha... Não pensa em mim! Que seda! Minha meninada Ai meu Deus, assim o Júlio fica todo todo Rapaz Complete your confession I hereby acknowledge and accept the fullness and severity of my mistakes Eu neste momento, agora, reconheço e aceito A existência, a realidade e a severidade dos meus erros Denial Nossa, mano Que massa Aumentar mais o volume Estou curtindo The Stage Out WST, será? Mudou tudo A única coisa que eu tinha visto É que mudou tudo Talvez o meu áudio esteja saindo como se estivesse dentro do meu banheiro É uma bosta mas é a realidade também Mais uma vez Eu não sei porque Se eu achasse um técnico foda que me ajudasse com o meu computador Aqui em São Paulo Eu ia ter uma mulher com o cara Se vocês conhecerem Deixa o contato ai embaixo que vai ajudar muito Vamos lá WAST Tão visto Olha isso Wait for the lantern's light And welcome what help may come Good Logan Failure regret Disgrace probable Culpa Loven Loven Esqueci Como é que eu traduzo loven 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 Não vou lembrar agora Mas... Falha Regrets São os nossos Nossa, eu estou péssimo Esquece, deixa passar Tá Eu ainda vou fazer um vídeo galera Que... Oi tudo bem estou aqui Voltei para o canal Mas... Aí eu vou abrir Bastante com vocês Vou explicar A situação O que que eu sou Eu vou ser bem realista com vocês Tá E vocês vão perceber que Inclusive A causa das coisas que eu vou conversar com vocês Até a maneira como eu falo Como eu... Eu lido Que vocês Que são público Que é o meu público É... Vai mudar Muda um pouco Vou ficar um pouco mais sério Às vezes Mais... Tranquilo Porque... Vai ser melhor pra mim Nesse... Vocês vão saber direitinho Porque... O que que acontece É? É... É... Nossa... Tô achando massa essa animação hein galera Porra Mas então... Eu vou explicar direitinho As minhas dores Eu vou explicar direitinho E tudo o que acontece E ai vocês vão poder entender o que mais tá Enquanto isso vamos continuar aqui Man at Arms Highwayman Arid Mild Blade Tiger E o Blade Doctor A Blade Doctor Não acredito, galera Olha isso, eu posso rodar Porra Vou falar pra vocês, eu vou pegar os personagens desses Essas animações Eu vou usar pra um personagem Um V&D na boa Olha que lindo isso Céu cheio que tem Desenhado a mão, né O grande burraça 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 Não sei falar Seu nome Mas eu sou fãzão do seu trabalho Olha isso Essa luz Meu caralho, velho Coisa linda de Deus Bora Bora, mano Fantástico esse personagem em 3D Mas Ard Nogging Resistência a alguma coisa Não sei o que é E 3D E 3D Não sei o que é 3D 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 De 1D 6D Que é Unleaving Positive Não sei o que é Cada coisa Você vai saber depois De Unusual Suspects Lembrem que o primeiro grupo que a gente jogava que tinha a Vesta e o Crusader que, por sinal... Será que a gente não vai ter mais? Vocês veem que agora a gente desbloqueia os heróis. Não sei se eu gosto disso. Eu preferia como era antes. Olha, como antes, vocês podem deixar o nome de vocês aí, pedindo um personagem. Quem for o primeiro vai ganhar o personagem em X. Então, bota o nome que vocês querem. Pode ser o João Pé de Feijão, pode ser Zezinho, Bolinha e Luluzinha. O que vocês quiserem. É só falar a classe e o nome. Beleza, garotada? Vamos lá. Parar de enrolar. Parar de enrolar que a gente já está dez minutos sem ter feito nada. A Valle. O Vale. Vamos lá. Nossa, difícil de comandar aqui, galera. E aí eu estou perdendo várias paradas, vocês perceberam. Eu imagino que isso seja item. Eu lembro de ter visto... Item não, coisas que você pode pegar. Eu lembro de ter visto um trailer. De Academics. Inensal. Os sete negocinhos de tudo é bom, né? Imagino. Um item, então, para usar a mão em. O Target. No Inensal. 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 Não tenho ideia do que seja. Acho que melhora a relação entre os caras. E tem bem poucas chances de piorar. É uma placa de dados, né? No Inensal. No Inensal. Estou em Tool também do... Do In. No Target. Minor Hail Drop. Não tenho ideia do que seja... Ah, é um Tinker. Porra, mas 10% de Maxi. Um. Se passa... No Inensal. No Preto. Na Carruagem. Relics. Relics. Relics, pelo visto, é o nosso dinheiro, talvez. Tem qual, né? Não vai me causar nada. Eu posso simplesmente me levar. Massa! Inventory... Meu caralho, não dico ele aqui para ler depois. Isso eu vou ler depois. Vamos descobrindo a raça. Oi, Inventory. Ah, legal, eu posso colocar o trinket. Oh, olha. Como é que eu mexo no... Não sei se eu não entendo. Cara, olha essas animações. As folhas... Puta, as folhas são fantásticas. Agora eu estou pegando coisas pelo visto e não tem nada. Nada! O Desperate Quilt. Quilt, quilt, quilt. Não sei se minha cabeça eu queria prender ele. Não. Simplificar aqui, galera. Lembrando, galera. O jogo lançou hoje, em acesso antecipado, só na Epic Store, infelizmente. E é R$ 56,90 essa linha. Só para deixar claro. Vamos lá. Encontros... Encontros... Pelo visto eu escolho um deles. We light the way for more than nearly us now. É que a gente ilumina um caminho para mais do que apenas nós agora. Poucos contendem os onsiquetios. Onsiquetios. Então, esperança é contagiosa quando pega. It's on us to carry the torch. And it's a long road. Aqui eu entendo que eles tocam fogo assim. Está na gente para carregar a tocha. E é um caminho longo. Pô, está quase apagando a minha tocha. Vamos levar os caras. Ah, tá. Segura. 50th Flame, 50th Flame. Unite de novo. Diminuir a resistência a aviências em 10%. Que aumenta. Que restora a vida em 10%. Interessante que isso aqui vai abaixando. Não está nem aí para você. Ah, fantástico isso aqui galera. Um joguinho... Bom... Red Bull, né? A gente sabia o que esperava esses caras. Eles são grandes emburradores. mais com os caras. Que massa, galera. Meu Deus do céu. Duas léguas para o Lug. Eu sinto que falta muita coisa, eu tenho certeza que esse espaço todo vai mudar o lançamento do jogo. Ah, por sinal eu estou no experimental, eu não estou nem no jogo oficial que eles lançaram. Eu estou no Atlantia Experimental que eles lançaram. Então, vamos lá. Tem agora um negocinho de iniciativa aqui, legal, escola iniciativa e a gente enxerga ela. Poison Dart, eu acho que a gente pode dar uma, olha que massa, olha as animações, olha as partículas do tempo todo que não param, as folhas, porra mano, que jogo. Red Hook é a melhor cara. Red Hook, if you ever see this, we're the greatest man. I love you. I love everyone that works for you. Essas animações são ainda sem tesão. O que é isso? Obsite. O que é isso? você esta em stealth, não pode ser diretamente um alvo da maior parte das skills imunidas isso aqui ainda da stun ele não perde a rodada, o turno dele é atrasado para o final da rodada, então ele ainda arde, interessante saber disso isso aqui ainda da o coisinho, acho que a gente faz na esquina da puta pu 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 garotada, a gente ainda tem uma cura? eu acho que não é cura, eu acho que só dá resistências ué não pegou nada? esse cara é isso? ah não, aquilo é só termenar agora eu quero usar um troll bag não posso tem que ser o pit to the face ah não, pode ser um poison dark isso funciona desistiu, filha da putinha mano olha ai, essas animações tem tesão olha lá não vai fazer nada, não quero milhões de wicked slice ai no garotão e agora, essas animações são demais olha defender oh oh que massa porra, essa animação é especial come to me papa porra, ele arrastando a massa ai pah que pesado mas o 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